Tudo vai bem Na-na-na-na-na, não ninguém Me chama, acende a chama do salão Incente o drama, a trama toda imensidão E se derrama, porque aqui tudo que se faz ecoa Voa, e vem querendo sem querer e se amontoa Nessa vontade que arrebatam a pessoa Porque aqui tudo que se faz emana Tudo vai bem, confia que a luz que ganha a escuridão Já vem, na-na-na-na, não ninguém Pode apagar a chama que nos mantém Tudo vai bem, confia que a luz que ganha a escuridão Já vem, na-na-na-na, não ninguém Pode apagar a chama que nos mantém E jogue duro, e de tijolo em tijolo, raio muro Porque o destino escreve a lápis do futuro E aqui tudo que se faz emana Fama, agranda o grama, foda a foto te engana Mas a alegria de estar com quem se ama É 100% sentimento puro Sopo na mente Fapa na mão pra teléculo no dente Passando a serpente no clima envolvente Você sem resposta, pergunta na frente Não me desmonte, fé no horizonte Já tá com a gente fazendo a ponte Cada habitante, alto-falante Mundo doente, mas vamos adiante Resiliente Mata no peito e bola pra frente Mata no peito e voa E vem querendo, sem querer se amontoar E essa vontade quer arrebatar a pessoa Porque aqui tudo que se faz emana Tudo vai bem Confia que a luz que ganha a escuridão Já vem Nada ou ninguém Pode apagar a chama que nos mantém Tudo vai bem Confia que a luz que ganha a escuridão Já vem Nada ou ninguém Pode apagar a chama que nos mantém Não, 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 não